Olá, boa tarde a todas e boa tarde a todos. Estamos aqui de volta para gravar o nosso vídeo de número 7, A beligerância Estados Unidos-China, resquícios da Guerra Fria. Como vocês já sabem, eu sou o professor Ronaldo Pimenta, coordenador de Geografia do PVS. Na temática de hoje, o título diz, Beligerância Estados Unidos-China, resquícios da Guerra Fria. Ora, então para que a gente entenda, o primeiro passo é a gente fazer uma rápida lembrança do que seja a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um momento da história do globo terrestre, aonde houve uma intensa polarização entre, de um lado, países alinhados ao sistema capitalista e de outro, países alinhados ao sistema socialista. E essa beligerância, ela se expressava através de um confronto geopolítico entre os Estados Unidos e a União Soviética. Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e logo no ano seguinte a dissolução da União Soviética, a Guerra Fria estava oficialmente finalizada. A expectativa é que a partir de então estaríamos vivendo um mundo multipolar, com vários polos econômicos e políticos, e que a Guerra Fria estaria para trás. Entretanto, principalmente a partir dos anos 80, houve um forte crescimento da China. E aqui tem um aspecto muito interessante, dentro do contexto, e a gente vai abordar um pouco sobre isso no próximo vídeo, dentro do contexto de expansão capitalista e de consolidação de uma ordem econômica globalizada, sob o manto de uma política, de um pensamento econômico neoliberal, onde o objetivo maior é produzir em larga escala e cada vez com menores custos, é justamente no território chinês que vai se concentrar a produção industrial mundial. Por que no território chinês? Porque a China, aberta para a economia capitalista global, ela possui uma capacidade de produção elevadíssima e com um custo de mão de obra extremamente barato. Várias empresas multinacionais dão somente de olho no mercado chinês, um mercado com mais de um bilhão de habitantes. E também nesse barateamento do custo de produção, abrem filiais de empresa na China. Com isso, muitas fábricas com sede na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, fecham e vão se instalar na China. Muitos filmes, Hollywood produziu muitos filmes que abordam essa mudança, essa mudança, essa saída das empresas do território dos países centrais para a China. Com isso, a China cresce economicamente bastante. E esse crescimento econômico chinês vai se refletir no contexto geopolítico internacional. A China, com projetos de soberania, com projetos de poder, como toda a nação, isso não é exclusividade da China, né? A gente percebe na história global vários momentos nos últimos mil anos de vários povos que foram hegemônicos e detinham um poder, digamos, não global, mas detinham um poder hegemônico sobre vastas extensões territoriais. Hoje em dia, esse poder é dos Estados Unidos. Quem rivaliza com os Estados Unidos? A China. E o que a China fez? A China, junto com mais quatro países, junto com o Brasil, junto com a Rússia, junto com a Índia e, por último, com a África do Sul, cria uma aliança política e econômica que recebeu o nome de BRIC, né? É um acrônimo que vai dar nome, que vai dar corpo a uma aliança política e econômica de um conjunto de países emergentes que começam a crescer muito na economia global a partir do início do século XXI. Ora, e este crescimento econômico sob a liderança da China tem várias repercussões geopolíticas. Primeiro, cria o NBD, Novo Banco de Desenvolvimento. É um banco que tinha como, e tem, ele ainda existe, como objetivo, rivalizar com o FMI. Outra estratégia dos BRICS é tentar fazer negociações bilaterais sem usar o dólar, o que enfraqueceria a economia norte-americana. Outro fator seria incentivar o comércio bilateral desses países, Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul, com outros parceiros de suas pequenas áreas de influência. Foi o que o Brasil fez, por exemplo, ao longo dos anos 2000, 2010, reforçando o seu comércio com a África, com a Ásia e com a América do Sul e Central. Então, com isso, essas estratégias retiram o protagonismo da Europa, dos Estados Unidos. E a China começa a crescer. A China, então, ultrapassa a Alemanha e Japão como segunda maior economia mundial. Alguns autores, inclusive, consideram que a China já tem ultrapassado os Estados Unidos. Mas não é o nosso objetivo discutir isso aqui. O que a gente, isso posto, o que a gente quer mostrar para vocês, é que, e principalmente, esqueci de um fato muito importante, a crise de 2008, que foi uma crise que repercutiu, que provocou falências de grandes corporações norte-americanas, europeias, que deu uma balançada na economia global e a China não foi afetada. Então, esse pano de fundo, esse retrospecto rápido sobre a história geoeconômica dos últimos 30 anos, mostra que quem está na cena hoje, rivalizando com os Estados Unidos, é a China. E, mais recentemente, a China, ela vem investindo pesadamente em países que sempre foram tradicionais parceiros ou colônias, entre aspas, dos Estados Unidos. O Brasil é um deles. Mas a China vem investindo pesadamente na África e ela está tentando agora reativar a antiga Rota da Seda. Rota da Seda que ficou muito famosa na literatura, com as viagens de Marco Polo. A China agora está querendo modernizar, fazer uma ligação terrestre entre a China e a Europa através de um trem de alta velocidade, que iria reconfigurar as rotas comerciais globais sob a liderança chinesa que controlaria essa estrada de ferro. Este é o pano de fundo para a gente entender, nos últimos 30 anos e, mais recentemente, esta nova disputa Estados Unidos-China. Nesse contexto, no final do ano de 2019, numa cidade chinesa, eclode uma grande epidemia. Epidemia de um vírus, um coronavírus, que recebeu o nome de Covid-19, eu já falei isso para vocês, coronavirus disease, doença do coronavírus, e que teve como, digamos assim, a primeira localidade de grande repercussão, a cidade de Wuhan, na China. Bom, foi na cidade chinesa em que, pela primeira vez, o vírus se espalha de forma alarmante. Não se sabe ao certo se teve origem ali ou se teve em outro lugar. Mas isso, na guerra geopolítica, não faz diferença. O presidente norte-americano, Donald Trump, na sua luta, na sua briga, na sua disputa com a China, se aproveita do fato da primeira grande epidemia, do primeiro lugar aonde se tornar uma epidemia, digamos assim, de proporções internacionais, tenha sido na China, para batizar como vídeo chinês. Nós não podemos nos esquecer que uma das promessas de campanha do Trump era transformar a América grande de novo. E essa promessa de campanha residia no fato de voltar para o território norte-americano as empresas que estavam no exterior, principalmente as empresas americanas que estavam baseadas ou localizadas na China. Então, veja, tem uma promessa de campanha e tem um vírus que começou com notoriedade na China. Está aberta a temporada para o Trump atacar. E agora eu vou passar para vocês um clipe com uma sequência de imagens e reportagens que mostram isso. Vamos ver. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ora, agora vamos falar um pouco mais da geopolítica internacional com repercussão aqui no Brasil. Um dos planos dos americanos era enfraquecer os BRICS. Como eles fizeram isso? Eles promoveram, incentivaram o crescimento de governos de extrema direita nos seus países membros, principalmente Brasil e Índia. A Índia hoje tem um governo alinhado com a extrema direita e o Brasil, após 2016, quando, com farta documentação que deixa claro que a Operação Lava Jato, ela foi orientada pelo Departamento de Estado norte-americano para criminalizar o partido que estava no poder, que não tinha uma política de adesão imediata e acrítica ao governo dos Estados Unidos, pelo contrário, buscava tornar o Brasil um país soberano e independente dos Estados Unidos, o Departamento de Justiça norte-americano promoveu, incentivou o impeachment da presidenta Dilma e, posteriormente, a Lava Jato condenou o presidente Lula, o ex-presidente Lula, assim o afastando das eleições de 2018, abrindo caminho para que Bolsonaro fosse eleito. Após a posse de Bolsonaro, o Brasil se alinha automaticamente à política internacional, à geopolítica norte-americana. No contexto da pandemia, isso não foi diferente. O governo brasileiro começou a falar em vírus chinês e membros do governo, o staff do presidente, o seu filho, começam a atacar a China, colocando a China como grande responsável pela pandemia global. Inclusive, seus seguidores promovem uma série de ataques às instituições chinesas. Apresentaremos agora algumas notícias que mostram esse ataque, esse alinhamento do governo brasileiro à geopolítica norte-americana no que diz respeito a responsabilizar a China como a grande causadora da pandemia global. Durante o pronunciamento, Donald Trump elogiou o trabalho do presidente Bolsonaro no Brasil. Em resposta sobre a atuação de Bolsonaro na crise do coronavírus e se gostaria de mandar uma mensagem para ele, Donald Trump disse Ele é meu amigo. Nós jantamos uma noite e todo mundo disse que ele era positivo, mas não era. Ele testou negativo para o vírus. Não tenho outra mensagem para ele, além de que ele está fazendo um bom trabalho no Brasil. Ele está fazendo um bom trabalho e é muito popular. Sobre incentivar as manifestações em tempos de Covid-19, Trump falou Não posso falar sobre isso. Não sei disso. Ele está fazendo um bom trabalho. O Brasil estava muito conturbado antes da chegada dele. As pessoas o amam. Eu acho que ele faz um trabalho muito bom. Eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. E aí 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 Se não foram criminosos Foram irresponsáveis e omissos Governo comunista maldito Comunista não presta Comunismo é doença Malditos demônios Malditos demônios Demônios Comunistas 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 Fora comunistas Bom, como vocês puderam perceber ao longo desse vídeo A criminalização, a demonização E usando inclusive elementos, né, narrativas Da antiga Guerra Fria De comunista, comunista é o demônio Como vocês podem ter visto nesse vídeo Aonde manifestantes num domingo de manhã Aqui na cidade do Rio de Janeiro No bairro de Botafogo Aonde está localizado o consulado chinês Foi promovida uma passeata E vocês puderam observar as insanidades Dita a representação chinesa Ora, o que é mais interessante Pra vocês perceberem É que logo após esses ataques Do governo brasileiro De membros da família do presidente Ao governo chinês O governo chinês Suspende, né, compra de soja brasileira Fez uma retaliação econômica E qual foi curioso? Assinou um contrato Comprando soja dos Estados Unidos Então, pra vocês verem Que as relações geopolíticas Elas têm interesses muito mais fortes Do que meramente ideológicos E nesse contexto De pandemia O que tem por trás Desse ataque à China É o interesse norte-americano E pra isso Nesse xadrez internacional Usa dos seus peões E nesse caso O Brasil é uma dessas peças Desse xadrez Pra atacar o governo chinês Para enfraquecer a China E fortalecer o governo norte-americano Então, é isso que eu gostaria Que vocês percebessem Que, por exemplo Não se sabe se o vírus Se originou ou não na China O que se sabe É que esse vírus Está aí E está sendo contido Que existem medidas De contenção E a postura norte-americana É uma postura Com interesse político E com interesse econômico Bom, na semana que vem A gente vai ver o vídeo De número 8 O penúltimo vídeo Dessa série Onde a gente vai falar Dos mercados globais Pra que a gente entenda O porquê que a pandemia Aconteceu de forma Tão rápida Porque, na verdade A gente vive A gente vive num mundo De uma economia Altamente integrada E interdependente Espero tê-los ajudado A compreender um pouco melhor A geopolítica internacional No que diz respeito A rivalidade A beligerança Estados Unidos China Utilizando a pandemia Do coronavírus Como um elemento Que explica um pouco Desta geopolítica Até o próximo vídeo Quando nos veremos Na próxima semana Até lá E boa tarde Mais uma vez